Bom dia pessoal, agora são 8h28, horário de Nova York e aqui tem algumas news chegando de duas estrelas, uma estrela aqui do US, notícias do Canadá, nem saiu notícia nenhuma e já o Canadense já ficou fraco, o japonês um pouco forte, mas não dá para fazer nada enquanto as notícias não aparecerem mesmo e ver o que vai acontecer, qual é o lado que vai dar essas moedas. Temos uma olhada rápida aqui nos gráficos, o Canadense está vermelho, está negativo, está perdendo de todas as moedas e tem trend, todos eles estão com o trend, o Canadense com o japonês está indo para baixo, esse aqui não faria o trade, não, esse aqui estaria para fazer o trade também, está cruzado para baixo, o Canadense com o Frank no D cruzado para baixo, o dólar Canadian jogando para cima direto, já está cruzado há um tempão aqui, mas tem que esperar para ver o que vai acontecer aqui, aqui, Alce com o Canadian, perdendo, o Canadian perdendo, não, esse aqui não dá para fazer, o Austrália está perdendo para o Canadian, esse aqui não tem trend, a trend dele é para baixo e se o Canadense está fraco, ele teria que estar jogando para cima e estava jogando para cima nos time frames os dois menores menores, não dá para fazer trade nesse aqui não, New Zealand Canadian, a mesma coisa, o New Zealand está perdendo, estaria perdendo para o Canadian pelo trend, mas aí ele está jogando para cima, esses dois aqui não tem jogo, o Euro Canadian está bom, se continuar ficando fraco o Canadense agora, pelas nove da manhã, seria um trade bom de entrar. Agora são 8h53, já passaram as notícias e não teve impacto nenhum nessas notícias, também não são tão boas assim, os caras falaram aqui do FOMC, FOMC, uma notícia vermelha para o US, mas muito pequena, vamos ver agora se esse canadense continua ficar fraco no horário das nove, ele ficou fraco, bem fraco, na hora das oito, agora quero ver se ele vai ficar fraco na hora das nove, e aí, de repente se ficar vermelho aqui e abrir os números, aí eu vou talvez entrar nesse canadense, e alguns deles, não todos, porque alguns não tem trend. Agora são 9h20, nada aconteceu no reset das nove da manhã, tudo praticamente zerado, esperando aqui para ver o que acontece. Aqui no website, para quem registra, você registra, confirma o seu e-mail, e aí você pode ver o LiveTrades. Isso aqui é uma plataforma NT4, então são trades ao vivo, se a gente entrar em trade vai aparecer aqui, esses trades foram de ontem, por isso que está aberto aqui, nós não entramos em nenhum trade até agora, na página da manhã, das oito e em diante. Então é de segunda-feira a sexta-feira, trades ao vivo, das oito às onze. Então, esses trades aqui foram feitos ontem à noite. Então, para quem registra, você tem acesso gratuito aqui, você não vai ter acesso ao dashboard, mas tem acesso aos trades, a entrada de trades. Às vezes tem entrada de trades, às vezes não, depende do dia. Hoje, por exemplo, está parado mesmo, não tem news, não tem nada, as coisas não acontecem. Então, provavelmente não vai ter trade nenhum, mas recém são 9h20, dá para esperar um pouco mais aqui para ver. É, 9h34 e nada acontece, tudo zerado, só enrolaçada, não tem trade para fazer. O Stock Market em Nova York recém abriu, 9h30, era para ter mexido um pouco aqui, não mexeu em nada. Não tem news também, os news estão, deixa eu ver aqui. News, não tem news também, já teve das oito e meia a 19 minutos, uma estrela, não vai fazer nada. Só vai ter a meio-dia, três estrelas, mas aí já vão estar fora do mercado. E aí é isso, espera mais um pouco para ver o que acontece. Aqui o dashboard das 9h da manhã, do reset, o news ficou negativo um pouco, o alçado negativo, mas não tem nada para entrar, eu quero ver o menos 6, mais 6 ou então menos 7 ou mais 7, daí para poder fazer uma decisão de entrada de trader. Eu não entro em trade assim, trade assim é entrar para perder o dinheiro. Então é preferível não entrar nos trades e conservar o dinheiro da conta. Essa é a minha filosofia, mas não tem nada mesmo, não dá para fabricar um trade e entrar, porque é uma grande probabilidade de perder. Aqui está o dashboard e aqui está o website, aqui está os live trades e não tem nada ali. O live trades ele está aqui no computador, se eu entrar no trade aqui aparece no website, não tem nada. nada, ontem teve alguns trades que eu entrei aqui no Asia Market, o japonês ficou fraco, estava contraendo, eu entrei em vários trades aqui. e ficaram bem bons, mas nesse momento, normalmente onde eu faço trade mesmo, não tem trade para fazer. Agora são 10 e 2, a enrolaçada está grande aqui. nada acontecendo, sobe e desce, sobe e desce, e tudo zerado agora nas 10 da manhã, não vejo nem, desde as 8 da manhã não vejo nem um 6 ou um 7, ou menos 6 ou menos 7, nada. O mercado está mortinho, não dá para entrar em trade nenhum, se você entra aqui, parece que está indo, está indo, ele volta em você, não tem como fazer trade. Agora são 11 e 20, eu entrei aqui em alguns trades com japonês, os traders correram para os japoneses, assim eles fazem de vez em quando isso. Dashboard mostrando aqui, japonês fraco, eu me baseei no reset das 10 da manhã, quando abriu às 11, estou vermelho, continua vermelho, e está andando, não muito, mas está andando, aqui no, deixa eu ver o dashboard onde é que ele está aqui. Aqui no dashboard, no dashboard não, no life trades, os trades ao vivo. 499, esse aqui ele demora 15 segundos para ele atualizar. O trade aqui está com 500 e poucos, estava com 700 dólares há pouco tempo, mas essa aqui é a conta mesmo que está no website. Seria esta daqui. Então, quando você assina o dashboard, quer dizer, desculpa, quando você registra no nosso website, você tem direito a ver as entradas ao vivo, recém entrei nesses trades. Vou fechar esses três agora, porque é muito tarde já, quase 800 dólares, vou acabar com eles aqui agora. O dashboard ainda está mostrando, deixa eu ver aqui, o dashboard ainda está mostrando o japonês fraco, mas como já são 11 horas, 11h23, agora eu vou, eu fechei, é melhor pegar um pássaro na mão do que alguns voando. Então, essa aqui, peraí, essa aqui é a minha real account. A conta history, entre ontem e hoje, 2.290, 2.292 dólares. Aqui, eu entrei aqui no demo trade, onde eu tenho meus gráficos aqui, né? Eu entrei no demo trade antes. Às vezes eu entro no demo trade para ver se a coisa está rolando menos e está rolando menos. Então, esse aqui não é demo trade somente, o real trade seria esse aqui, onde eu já fechei os trades. Então, eu vou encerrar o vídeo por hoje, um bom dia para vocês e amanhã tem mais! Tchau! 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 Tchau!